Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor e eu sou autista. Tô fazendo um vídeo pra vocês, Jurassic World de Alive. E olha aqui pessoal, finalmente, opa, finalmente pessoal, eu consegui os dois dinossauros. Os Arqueopteryx e o alguma coisa, que é difícil de falar. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho que eu vou colocar esse aqui primeiro. E também pessoal, vocês perceberam que o meu Alohapto tá 144? Porque eu peguei no evento, mas foi difícil. Olha que bonitinhos, que gracinhas. Cores bonitas. Não acha? Comenta aí, tá bom pessoal? Se vocês gostam de concluir a missão, nem sabia. Mas a gente melhor deixar pra depois, porque eu ainda tenho ali... Agora o Arqueopteryx. Eu já vi ele correndo na animação dele, que é bonita, ó. Olha que bonitinho. Os três juntinhos fazendo. Gostaram pessoal? Comenta aí, tá bom? Agora eu vou upar ele. E o pessoal, sabe onde eu consegui esses dois? Sabe aonde? É tipo... É nesse evento, ó. Cadê? Não é um evento, mas é aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui nas notícias. Cadê? Cadê? Aqui. Não, esse aqui não. Esse também não. Aqui, ó. Segunda. Aqui, tá vendo? Esse aqui, o coelho... Coelorossauravus. O nome é difícil, ó. De novo, ó. Tá vendo? De novo. Agora o onze, ó. A Arqueopteryx vai vir. Doze. Ó. Treze. O mamute. Que tanto que eu queria. E o quentrossauro. Quatorze, ó. Ó. Quinze vai ser o mamutério e coelho arrastes. Qual que vocês querem? Eu prefiro o coelho arrastes. Porque o coelho arrastes, ele é muito resistente. E o mamutério, eu não tenho o elasmutério com level 15, né? Deixa eu ver. Vamos ver se ele dá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê, cadê? Cadê? Ah, aqui. O que você quer aqui, pessoal? Não, não liga não, tá bom? Hum, hum. Vamos ver. Hum. Eu acho melhor o coelho arrastes, né? Ou o mamutério. Eu acho que dá certo o mamutério. Mas eu quero então ver melhor o coelho arrastes. Porque é bonitinho, né? Com o level do coelho arrastes com a águia de arrastes. Porque, vocês já viram, né, pessoal? Porque a águia de arrastes e o... Aquele outro que é difícil de nome, o nome. Agora. Agora eu vou tentar conseguir o aquitrossauros, pessoal. Vamos ver. Comenta aí, tá bom? Respira. Ah, sim. Qual é? Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Consegui 10. Tá quase até 20. Vamos ver, vamos ver. Ah, e olhem aqui, ó. Eu concluí todas as missões. Concluí essa daqui, ó. Essa daqui do pacote, ó. Tá vendo? Eu não consegui o quentrossauro, infelizmente. Mas eu consegui o dodô. Porque o dodô... Dá pra fazer o dodô sevilla. Até o nome é engraçado, né? Também fez desse daqui, eu acho. É, esse aqui. Ó. Foi aqui que eu ganhei o arqueopterix. Tá vendo? Então, pessoal. Ó, vou fazer... Eu acho melhor fazer do arqueopterix e o outro. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê? É, vai ser difícil. Então, é melhor o pau, o meu arqueopter... O meu... O meu coelha... Alguma coisa. Nome difícil, essa... Esse carinha pequenininho. Eu nem sei como chamá-lo. Mas eu vou ter que me acostumar com o nome. No coelha-raste, pessoal, eu vi um youtuber do Bagui jogando os quatro. Que é o Megalonix e o Coelhorasauravus e o Arqueopterix e o Coelha-rastes. Eu já vi o Coelha-rastes, sabe o que ele fez? Eles não são iguais a esses daqui. Eles usam a cauda, o Coelho-rastes, para bater. Sabiam? Coloquei de novo. Vamos ver. Vamos ver quais os ataques. Vamos ver as criaturas. Ah, Coelhos-Auravus. Ele tá aqui, então. Vamos ver. Vou colocar esse aqui. E também vou colocar o... Acho melhor não. Vou colocar o Diplodoco. Vamos ver se ele é imune ao... Ele é imune a algumas coisas. Vamos ver. Ah, tá bom. Vou colocar o Indomino-Sex. Agora eu vou colocar... Cadê, cadê, cadê? Arqueopterix. Aqui. Arqueopterix. E esse aqui. Eu vou colocar o... O Arqueopterix primeiro, porque ele é bem bonitinho, né, pessoal? Não, acho que não foi nada. Pensei que eu ouvi um barulho batendo aqui na minha porta. Na porta da sala, quer dizer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vou colocar esse aqui. Atacar com tudo. Vida para nós. Eu também vou aumentar. Atacar com tudo. Atacar com tudo. Atacar com tudo. É pequeno fraco. É, vai ser forte agora. É, fica fortinho. Desperto. Desperto. Ah, vou atacar com tudo. Ah, vou atacar um pouco. Agora o outro. Agora vai ser... Esse aqui. Vamos nessa, carinhas. São três bonitinhos. Errou. Ah, vai ser um barulho batendo aqui na minha porta. Aconteceu. Agora vai usar o... Atacar. Toma. Boa. Vai trocar pelos charcos. Bem legal. Bem legal o joguinho, né, pessoal? Um coelho arrast... Ah, de novo, pessoal. Eu falo coelho arrastes. É porque esse dinossaurinho pequenininho parece um réptil voador. Ele é muito difícil de falar, né, pessoal? Comenta aí se vocês conseguem falar, tá bom? Esse nome. É porque eu nunca vi esse bichinho. Eu só vi um da África. Vocês sabem, né? Não, acho que não é da África. É da... Hum... Eu não me lembro, mas... Disseram que foi os cientistas que criaram ele. Que é... Hum... Um lagarto voador. Vocês já viram? Lagarto voador? Tendo as aventuras com os crates. Parecia bem legal. Na natureza deles, eles são ameaçados de extinção. Porque eles são pequenininhos e também... Hum... Eles sabem voar. Como isso é possível? Lagarto voando? Um réptil voando? É, Arquipteryx também é um réptil. Hum... Eu acho que sim. Mas ele é um réptil com misturação de ave. Eu vou até falar pro Sudden pra ele ficar de olho no GPS dele pra... Pra ele fazer o vídeo dele por causa... Pra conseguir esses carinhas. Porque eles são fortes. Não, não. O Coelha... Alguma coisa, ele é um pouquinho fortinho. Mas... O Arquipteryx parece mais um bom. Vamos ver. Aí, consegui. Consegui, pessoal. Ai, quase apertei. Ai, consegui. Agora só falta... Um... Vinte... Não, sessenta dardos. Vai ser difícil, mas tudo bem. Então, comenta aí. Opa, quase eu ia sair, pessoal. Deixe o like e se inscreva no canal, tá bom? E também, eu acho melhor fazer um vidinho, um vídeo de... Ah, é mesmo. Dinosaur World Mobile. Sabe por quê? Eu ia... Eu prometi pra vocês jogar de... Alossauros. Alossauros, é. Alossauros. E também, eu vou fazer outro vídeo. Ele aqui é do... Desse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Eu acho que é melhor tirar uma foto bem bonita e fazer um vídeo, né? Porque é um dinossaurinho bem pequenininho e bonitinho. Pode ficar aqui no quintal ou alguma coisa, né? Olha a calda dele. Como se fosse um réptil de... De... Eu não sei, mas é muito legal. Cadê o outro? Esse aqui parece mais verdadeiro do que os outros. Mas esse aqui é meio... Misturação de pombo com... Com alguma coisa. Olha isso. Olha a cara dele sinistra. Queria mostrar isso de perto, mas não posso. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, ele tem esses ataques que são bons. Nossa, ele não tem resist... Ele tem resistência. Então, vamos ver. O purosauro tá quase upado. Tá quase. Pra eu conseguir o purotauro. Vai ser um pouquinho difícil. Mas vai ter que valer a pena. Ó, pessoal. O alohaptor. Tá vendo que ele era 90 e a... Não, acho que era 60. E eu consegui 144. Tão vendo? É bem bonitinho. Um alossauro com... 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 E ó o problema, pessoal. Eu não... Eu não consigo fazer o alossauro. Porque, ó. Tem que ser o delta. O delta que é no meu Velox Charcos. Eu não sei o que eu vou fazer. E também... Isso aqui, ó. Também vai ser difícil. Ó. Tô quase conseguindo. Vai ter que ser level 18 pra dar certo. Eu não sei o que usar. Mas eu acho que é melhor usar o... O Bolota. E o... Vamos ver. Vamos ver. É. Parece que o Indominus e os outros não estão no limite, né? Ó. E dá pra perceber. Então, vamos nessa. Eu vou encerrar o vídeo, tá bom, pessoal? Comenta aí se vocês gostaram do... Dos dois dinossaurinhos. Arqueopterix e o Coelhorassalvos. Nome difícil. Comenta aí, tá bom? Deixa o like e se inscreva no canal, tá bom? Tchau.